Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então nós somos missão, missão local. Irmãs e irmãos, chegamos ao último dia da novena missionária. Que alegria poder viver com você esses nove encontros. Concluímos a nossa novena com o protagonista da missão, o Espírito Santo. Ele nos tira da zona de conforto e nos coloca em permanente movimento. Nesse mês queremos pedir a força do Espírito Santo para que sejamos missionários e missionárias onde Ele enviar. A missão é de Deus. Nós cooperamos com a missão através de nosso sim cotidiano. Somos enviados e enviadas para onde o Espírito soprar. Para encerrar essa novena missionária, queremos ouvir o secretário-geral da Pontifícia União Missionária Vietnã Mita, que reside em Roma, o padre Dinh An Iuê. Para nossa reflexão conjunta, sigo, portanto, os três pontos do documento papal que, por sua vez, se debruçou sobre as três expressões-chave da última frase de Cristo ressuscitado. O primeiro ponto, sereis minhas testemunhas, o chamado de todos os cristãos a testemunhar Cristo. O Papa aborda imediatamente o ponto central do documento, que é também o tema do Dia Mundial das Missões de este ano. E ele o faz de forma clara e direta, típica de seu estilo, para reafirmar mais uma vez a chamada de todos os cristãos a testemunhar Cristo. O Papa destacou alguns aspectos fundamentais da sua missão, que são preciosos e muito importantes para todos nós neste ano jubilado da missão. Em primeiro lugar, o carácter comunitário eclesial do chamado missionário dos discípulos. A este respeito, vale lembrar também que não é por acaso que o Senhor Jesus sempre enviou seus discípulos em missão em pares. O testemunho dos cristãos a Cristo terá, portanto, um carácter principalmente comunitário. Em segundo lugar, é pedido aos discípulos para construírem a sua vida pessoal em chave da missão. São enviados por Jesus ao mundo não só para fazer a missão, mas também e sobretudo para viver a missão que lhes foi confiada. Não só para dar testemunho, mas também e sobretudo para ser testemunhas do Cristo. O terceiro ponto, receberéis a força do Espírito Santo. Deixar-se sempre fortalecer e guiar pelo Espírito. Este é o ápice da mensagem do Papa que propõe reler toda a história da missão da Igreja em uma chave espiritual. Ou seja, literalmente, na chave do Espírito Santo. Isto é mais do que apropriado para este ano de grandes celebrações missionárias. Somos verdadeiramente gratos ao Papa por suas palavras comoventes a este respeito. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão. Ele é quem dá a palavra certa, no momento justo e sob a devida forma, com a força do Espírito Santo e até os confins do mundo. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Amém. Amém.